Olá gente, hoje vamos com uma simpatia para abandonar o vício do cigarro. Esse vício do cigarro pode ser o vício da maconha também, tá? Se você está cheio, não quer mais fumar nem cigarro, não quer fumar maconha, aí você pode abandonar o vício de fumar, tá? Pode ser feito por você ou por outra pessoa, tá certo? Então vamos lá. Se você deseja se livrar da terrível dependência ao tabaco, faça esse ritual com toda a motivação e junte-a ao seu esforço pessoal. Junte sete pontas de cigarro que você tenha fumado durante o dia. Coloque-as em um envelope branco com um punhado de sal grosso e enterre em um vaso dizendo que essa terra sagrada leve embora o meu vício, tá? Você pode enterrar em um vaso de planta na sua casa, uma planta bonita, ou pode enterrar em uma árvore no campo, no verde, uma árvore bonita, frondosa, que tenha frutos ou que tenha flores ou que seja só verde, mas tem que ser uma árvore bonita. Você procura primeiro a árvore para depois fazer a simpatia. E aí já sabe quando enterrar de sete vezes que essa terra sagrada leve embora o meu vício. Em seguida, acende uma vela branca. Se enterrou numa árvore no campo, quando chegar em casa, acende a vela branca sobre um pires branco e deixe queimar até o fim. Enquanto faz uma prece ao seu anjo da guarda, tá? Terminou de queimar a vela, o pires você lava, usa normalmente. E o resto da vela você enterra em um vaso de flor bonita. Se você não tem uma flor bonita na sua casa, enterra no jardim, entendeu? Ou em uma árvore também que seja uma árvore bonita, tá certo? Aqui os deixo. Vamos deixar de fumar, cigarro é maravilhoso, relaxa, faz bem para a gente, mas também faz muito dano ao pulmão. Vamos pensar na nossa saúde, vamos deixar de fumar sim. Vamos ser felizes e com saúde. Um abraço a todos, aqui os deixo. Não se esqueçam de dar like e se inscrever no meu canal. Boa tarde, bom dia e boa noite.